ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Na capital, combate ao narcotráfico, trio é preso com 100 quilos de drogas em Canoa, no Rio Solimões. E ainda, a preparação dos bois para o Festival de Parintins. Alegorias são levadas para a área de concentração do Bombódromo. O Jornal em Tempo está no ar. Boa noite. Mais de 70% dos brasileiros estão insatisfeitos com o SUS. Foi o que revelou uma pesquisa nacional. Aqui em Manaus, as reclamações são muitas. Vão desde a falta de remédios ao mau atendimento. E isso aconteceu nos grandes hospitais do Estado. A dona Otília veio do interior buscar ajuda para o filho aqui na capital. E não foi nada fácil. Se a gente vem de uma cidade para outra, para cá, se eles estão sendo pagos para isso, é com o nosso dinheiro, porque cada coisa que a gente paga, que a gente compra, é um imposto. A gente está pagando imposto para ser bem recebido, não só aqui, em qualquer posto, em qualquer hospital da cidade. A Laura veio do careiro, também no interior. O irmão passou por cirurgia e dentro do hospital ela diz ter presenciado a falta de estrutura e o descaso no atendimento. Sujeira, os pacientes, eles dormem em cima da maca só o ferro, sem um colchonete. E aí as enfermeiras ficam tudo num troço de um WhatsApp, podendo ir observar como é que estão os pacientes. Não olham os pacientes como devem ser, ficam igual num telefone. Elas se dizem vítimas de um sistema que só tem recebido críticas no país. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria apontou que os usuários do SUS estão cada vez mais insatisfeitos com os atendimentos em hospitais públicos. Segundo a pesquisa, em 2011, 61% dos brasileiros consideravam o Sistema Único de Saúde ruim ou péssimo. Hoje esse número saltou para 75%. Quatro entre cinco entrevistados disseram que deixaram de fazer algum tipo de tratamento por falta de acesso aos hospitais. Depois da demora no atendimento, a falta de investimentos, equipamentos e também a falta de médicos estão entre as principais reclamações. Aqui está faltando tudo. A gente entra no banheiro, não tem papel higiênico, não tem copo, não tem nada. A gente tem que estar se virando pedindo por alguém. Nunca tem nada aqui. E quando a gente vai pedir, nunca tem de nada. O banheiro a gente entra, está todo sujo. Ali embaixo estava horrível de sujo, de tudo. Está nojento. Meire está com o irmão internado e teme o pior. O paciente está lá. Está precisando de recursos e ninguém vai lá atender. Porque, ah, não tem técnico. Se não tem, para onde é que está indo o dinheiro do Estado? É para pagar os técnicos, para atender aqui dentro. E nós não temos. Está aí os pacientes, tudo jogado lá. Algumas macas são utilizadas com uma estrutura improvisada com papelão, como mostra esta foto feita pela acompanhante de um dos pacientes. São várias macas estragadas. Várias macas. Não é só um paciente e não é só uma maca também. Na enfermaria são várias. Ela também depende do SUS para fazer a cirurgia do marido. Inclusive, o marido tem que fazer uma cirurgia da coluna, que ele quebrou, mas não tem material para fazer a cirurgia. Aí pronto. Não é só ele não. São vários pacientes. A Delcimara veio de Silves, no interior, e não teve muita sorte por aqui. Atendimento péssimo. Banheiro naquele estado de podridão. Todo quebrado horrível. Entendeu? A pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria também mostra que os brasileiros procuram mais consultas preventivas do que serviços emergenciais. Segundo os entrevistados, é para evitar a ida aos hospitais públicos. Dona Ronilze não teve escolha. Foi ao hospital porque a mãe sofreu uma parada cardíaca. Aqui, ela disse ter sido informada de que o caso não é emergencial. Solicitei atendimento. A enfermeira me disse que aqui não existia esse tipo de atendimento. Eu disse, meu Deus, então se não existe um hospital desse de pronto-socorro, onde que eu vou encontrar um atendimento? Porque eu vou esperar a minha mãe falecer em casa. Porque, ah, então vai no SPA. Eu disse, SPA, se aqui, que é um pronto-socorro estadual, já não existe uma condição necessária para a gente. E você imagina no SPA. Quem se sentir prejudicado por mau atendimento em hospitais públicos pode procurar a Defensoria Pública do Estado ou da União e ainda fazer uma reclamação direto para o Ministério da Saúde pela internet. A Ronilze reclamou aqui mesmo, durante a reportagem, diante de uma situação de desespero. Meu Deus, para onde que vai esse dinheiro? É tanto dinheiro, né, na saúde pública. Para onde que vai? Eu pergunto para esses governantes, para onde que vai o dinheiro da saúde pública, gente? E esse ano é ano de eleição. É bom pensar em quem votar. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado negou que papelões são usados para revestir as macas nos hospitais e prontos-socorros. O João Lúcio e o 28 de agosto, quando a denúncia é sobre o uso de celular por funcionários, a Suzã orienta que os pacientes e acompanhantes busquem a ouvidoria para formalizar as reclamações. O Comitê de Combate à Corrupção e Caixa 2 da OAB, que reúne várias instituições, entrou com uma representação na Procuradoria Regional Eleitoral contra o governador Amazonino Mendes e o secretário de Produção do Estado, o secretário de Produção Rural do Estado. A denúncia é que o uso da máquina administrativa é em benefício próprio. A denúncia foi protocolada na Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas, do Ministério Público Federal. Abriu procedimento de investigação e o processo, é claro, por abuso de uso da máquina pública. Para o Comitê de Combate à Corrupção da OAB, que fiscaliza a campanha eleitoral este ano, Amazonino Mendes, governador do Amazonas e pré-candidato à reeleição e o secretário de Produção Rural, José Aparecido, estariam fazendo campanha antecipada. Eles estariam usando a estrutura do governo para conseguir votos. A distribuição gratuita de bens é proibida, com exceção dos casos de calamidade pública. O Ministério Público Federal vai avaliar a representação do comitê. Antes essa prática era feita normalmente pelo atual governador, hoje mudou tudo, mudou a legislação, a sociedade não aceita, denuncia e o comitê está exatamente para receber essas denúncias, encaminhar para a justiça eleitoral, fazer a apuração e tomar as devidas providências. Nós tentamos contato com a assessoria do secretário e do governador sobre a denúncia feita, mas até o fechimento dessa nossa edição nós não tivemos resposta. O Ministério Público Federal denunciou o ex-chefe da Casa Civil do Estado do Amazonas, Raul Zaidan, e os empresários, Mohamed Mustafa e Priscila Coutinho, por corrupção. Repórter Mariana Rocha traz as informações. É isso mesmo. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-secretário da Casa Civil, Raul Zaidan, teria recebido dos empresários Mohamed Mustafa e Priscila Coutinho mais de R$ 249 mil em propina. Paga com dinheiro público para favorecer o esquema de desvio de verbas da saúde do Amazonas. O MPF apontou que Zaidan também recebeu de Mustafa um veículo de luxo avaliado em quase R$ 200 mil. Meses antes de receber essas vantagens, o ex-secretário da Casa Civil interveio junto à Casa Militar e à Polícia Civil para que três policiais permanecessem fazendo a segurança privada de Mustafa. O MPF pede a condenação por corrupção passiva para Zaidan e também para Mohamed e Priscila por corrupção ativa. As duas penas juntas podem dar mais de 20 anos de prisão. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. Obrigado, Mariana. Daqui a pouco, o trio é preso com 100 quilos de drogas em barco no Rio Solimões. E ainda, agentes do Manaus Trans e fiscais da SMTU são ameaçados durante fiscalização na Zona Leste da capital. Voltamos já. Mariana Rocha